Bem-vindo ao canal do Eroguro, o canal que você passa... nojo. Dementia 21, de Shintaro Kago ou Shintaro Kago. Sério, eu não sei mais pronunciar o certo nome dele e eu não vou fugir aqui dessa coisa um tanto quinta série, que é falar de um cara cujo nome é Kago. Ainda mais por causa do quadrinho que ele faz. Shintaro Kago é um autor da linhagem Eroguro. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre Eroguro, vou deixar aqui nos cards. Eroguro, em linhas gerais, quer dizer erótico grotesco, e é uma estética já bastante convencionada no mangá, embora não tenha começado no mangá. Shintaro Kago, portanto, é junto de Suiru Maru um dos grandes nomes do Eroguro e ele mesmo se reconhece como um autor dessa escola. Porém, Dementia 21 é muito mais guru do que Ero. Ou seja, não tem muita coisa aqui que seja erótica, mas tem muita coisa grotesca. Mas vamos lá, sobre o que é Dementia 21? Dementia 21 é a história de Yuki Sakai, que é uma menina novinha, cuidadora de idosos. E todo o mangá é estruturado em episódios que são um tanto fechados em si mesmos e que contém cada um um evento extremamente absurdo, extremamente bizarro. Eu digo que os caprichos são um tanto fechados em si mesmos porque no final de cada um, muitas vezes, a Yuki tem um final horrível. E no próximo tá ela lá cuidando de um outro velhinho. Dementia 21 será geralmente no Japão de maneira online, entre 2010 e 2013, na Comic Cloud. E o volume 1 saiu aqui no Brasil pela editora Todavia. A edição que eu tenho, como vocês podem ver, é da Fantagraphics, é a edição americana, e tem o volume 2 também. Eu ainda não li o volume 2, quando eu ler eu vou comentar com vocês, então eu vou falar só aqui do volume 1. Como eu acabei de dizer pra vocês, Dementia 21 não é exatamente um mangá eroguro. Ele tá dentro de algo um pouco maior, que o próprio Shintaro Kago reconhece que seria um kisomangá. Eu revirei a internet pra tentar entender exatamente o que é esse termo, kisomangá, porque eu nunca tinha ouvido falar antes, toda vez que você pesquisa a respeito disso, você só escuta comentários a respeito do próprio Shintaro Kago. Pedi ajuda ao Rafa, do Formiga Elétrica, ao Rafael, do Ilha Caju e à Ana Carolina, que foi quem matou a charada. Ana Carolina é apoiadora aqui do canal e tá sempre presente conosco aqui nas resenhas da Sarjeta. Que quer dizer estranho, fantástico, bizarro, e so é conceito, pensamento. Logo, o que Shintaro Kago faz é um conceito bizarro, mangás de conceitos bizarros, mangás que são pensamentos estranhos. Por isso que você vai ver traduções pro inglês falando bizarro e mangá, que seria o gênero no qual ele se situa. Só que essa bizarrice não está só a nível de pensamento, de conceito, afinal, a gente tá falando de um mangá. Portanto, é muito interessante como ele traduz o bizarro, o fantástico, para os meios gráficos. E uma coisa que o Shintaro Kago faz, diferentemente de um outro cara famoso do Erugur, como o Sueriru Maru, é se utilizar de recursos da op-arte. Atenção, op, não pop-arte. Ou seja, ele se utiliza de uma série de recursos ópticos. Isso aqui que vocês estão vendo é extremamente comum. Ilusões de óticas, imagens vertiginosas, rimas visuais, ele se utiliza muito de tudo isso. E isso não está presente assim por mero capricho, do tipo, ah, eu vou fazer isso porque é bonitinho. Não, esse desconforto visual vai fazendo com que toda essa bizarrice que a história nos traz seja cada vez maior. Mas quais são as bizarrices? Afinal, de Dementia 21, a bizarrice aqui é ser velho. Aliás, não exatamente. O problema todo está em como a sociedade lida com a velhice. Logo de cara, a gente vê que a Yukisakai faz parte ali de uma corporação que tem todo um sistema de bonificação dos seus funcionários, conforme eles são elogiados pelos velhinhos que eles atendem. Então, evidentemente, isso interfere na maneira como eles atendem os velhos, porque eles estão querendo, obviamente, só elogios para ganhar pontinhos e ter um salário melhor. E nesse sentido, a Yukisakai é uma menina extremamente competitiva. Ela sempre quer ter o melhor ranking ali na empresa, ela quer ser lembrada como a melhor cuidadora. E por ela ser muito dedicada, muito bem sucedida nisso, ela acaba atraindo a inveja das colegas que botam ela em enrascada. É a história dessas enrascadas que a gente vai acompanhar aqui em Demêndia 21, onde ela vai estar sempre se envolvendo com idosos e mais idosos, que são casos extremamente esquisitos. Tem um idoso ou outro tarado, mas não é essa a principal tônica aqui das histórias. O que a gente sempre vê, na verdade, são casos muito sobrenaturais, coisas muito esquisitas. É a casa onde os idosos são largados como entulhos, e depois eles viram uma espécie de megazord de velhinhos. Tem também uma alegoria muito boa da idosa com Alzheimer, que conforme ela vai esquecendo as pessoas, as pessoas vão explodindo, porque ela tem poderes mentais. Ela precisa trocar a fralda do Ultraman idoso, o que deve dar um trampo danado. Rola uma espécie de reality show survival para os velhinhos ocuparem uma pensão de luxo, e ela tá lá ajudando uma das velhinhas. Tem uma outra história também que eu acho que é uma alegoria muito boa, que se trata da velha que em tudo que ela encosta as coisas vão ficando enrugadas. E ainda é uma história bizarríssima que se descobre que dentro das rugas dos velhos se escondem muitas coisas, inclusive outras pessoas, e que lá tem uma série de portais. Contudo, a história que eu achei mais cruel e mais tocante é aquela em que existe uma velhinha que é muito saudável, muito ativa, ela pratica boxe, ela é muito antenada com as coisas que estão acontecendo, só que isso faz com que ela não consiga pleitear vagas em casas de repouso público, porque ela não parece uma velhinha de fato. Então a Nora força ela a ficar cada vez mais debilitada, força ela a ficar cada vez menos saudável para poder ir para uma casa de repouso. Então aquela mulher outrora saudável, apesar da sua alta idade, é cada vez mais destruída na sua saúde para no final ela poder ser chamada de velhinha e ser jogada num asilo. Essa história, apesar de cruel, ela tem a sua justiça poética, mas eu não vou entregar aqui, vocês que leiam. Outra coisa que é muito fascinante nesse quadrinho é a obsessão da Yuki. Ela não desiste nunca, né? Aqui é uma certa caricatura desse senso de dever, de obrigação japonês. Ou seja, uma vez assumido o trabalho, você não pode jamais largá-la. Você deu a sua palavra, você assumiu um compromisso e... Só que isso é mostrado com deboche, porque não há nenhum senso moral muito elevado da parte dela, e sim o que ela quer, na verdade, é levar uma notinha alta de satisfação do cliente para ela ganhar dinheiro e crescer, acender no ranking da corporação na qual ela trabalha. Aqui o comentário do Shintaro Kagome parece bastante evidente. Esse senso de dever japonês, cooptado pelas corporações, ele é bastante hipócrita e burro. E nessa lógica competitiva, onde os bonitinhos querem dominar o mundo, os velhos se tornam os trastes. Não por acaso, o principal conflito que aparece nas histórias são de noras que odeiam seus sogros, já que os maridos estão sempre na rua trabalhando, sobra para as mulheres que ficam mais em casa, e elas querem aqueles velhos longe. Mas a gente vê aqui também os genros querendo se livrar dos pais da esposa, a gente vê os filhos rejeitando seus pais. Em geral, o que a gente vê é um desprezo pela velhice, ao mesmo tempo em que há um senso de necessidade bastante obsessivo em cuidar dos velhos. É esse senso de necessidade bastante neurótico e que se traduz em relações passivo-agressivas que o Shintaro Kagou está aqui alegorizando de maneira bastante fantástica. Ou seja, dar medicação, limpá-lo, alimentá-lo, gastar muito dinheiro com a sua saúde. E ao mesmo tempo em que vai tendo esse zelo, vai nutrindo dentro de si um sentimento de repúdio, aquela vontade não confessada de poxa, tomara que morra logo para eu me ver livre desse trabalho. Afinal, a gente vive numa época onde todo mundo trabalha muito, está cansado, e sinceramente não dá nem para culpar os mais jovens porque a gente vive numa sociedade em que a estrutura é toda feita para que os velhos não tenham lugar e nós, mais jovens, não tenhamos nem tempo para olhar para eles. Você sabe como é o nome disso? Tem um nome para isso. Gerontofobia. E é o medo de velhos, ou o medo do processo de envelhecimento, que Shintaro Kagou conta aqui da maneira mais grotesca que vocês possam imaginar. Eu não sei se a editora Todavia vai lançar o volume 2, espero que sim, e quando eu ler o volume 2, eu faço aqui mais um vídeo comentando, e se vocês quiserem, né? Vamos ver se vocês vão se interessar a partir do que eu falei aqui no volume 1. No mais, quero agradecer aos Rafaels, especialmente a Ana Carolina, que me ajudaram a desvendar aqui o gênero de mangá com o qual o Kagou trabalha. E peço sempre que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo. Seja também um apoiador do canal, inclusive, para eu poder ficar incomodando você e pedindo ajuda, mas tem recompensa, tá? Além de eu poder incomodar você, claro. E segue a gente também lá no Instagram, arroba canela sarjeta. Valeu, galera!